Bom dia, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam bem! Eu sou a Promi Kela, do 6 Seriana Serradinha, Instituto Anjos Solidários. Vocês estão se cuidando? 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 Queremos cantar e se divertir bastante hoje? Então, levanta do sofá ou da cadeira, chama a mãe, papai, titia, avó, quem estiver com vocês, tudo bem? Vamos lá, crianças! Se divertir muito, então... Que legal! Ele pula pra lá e pula pra cá, balança a cabeça e começa a dançar. Por uma banana ele faz confusão, se joga no lugar e rola no chão. Que macaca, que cererope! Faz macacada pra gente rir, mas quando é hora dele dormir, sua mãezinha lhe faz cafuné, carinho, beijinho e cozinhar no pé. Ele pula pra lá e pula pra cá, balança a cabeça e começa a dançar. Por uma banana ele faz confusão, se joga no chão. Faz uma confusão. Cererepe! 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 Cacada pra gente rir, mas quando é hora dele dormir, sua mãezinha lhe faz confusão, se joga no lugar e rola no chão. Cacada pra gente rir, faz macacada pra gente rir, faz macacada pra gente rir, mas quando é hora dele dormir, sua mãezinha lhe faz cafuné, carinho, beijinho e cozinhar no pé. Cacada pra gente rir, faz macacada 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 pra gente rir, sua mãezinha lhe faz cafuné, carinho, beijinho e cozinhar no pé. Eita, macaquinho, cererepe! Eita, macaquinho, cererepe! Eita, macaquinho, cererepe! Mostra aqui? Cacada pra gente rir, cacada pra gente rir, faz macacada pra gente rir, faz macacada pra gente rir, faz macacada pra gente rir, tira donna pra gente rir, veja o outro grande. Carinho, peixinho e cosquinha no pé Ele pula pra lá e pula pra cá Balança a cabeça e começa a dançar Rola uma banana, ele faz confusão Quem pintou essa onça, seu moço Foi o índio que mora no mato Ela anda pisando mansinho Mas tome cuidado que não é um gato Quem pintou essa onça, seu moço Foi o índio que mora no mato Ela anda pisando mansinho Mas tome cuidado que não é um gato Quando a onça sai pra caçar Todo bicho começa a rezar Pra que a onça não pegue ele não Foge pro ninho se enfiar no chão É que a onça é forte demais Briga com cobra e até jacaré Quem vê a onça não sabe o que Eu era uma lagarta Depois que eu não arrepia a sua boleta Hoje virá uma boleta Eu era uma lagarta Hoje virá uma boleta Eu era uma lagarta Rastejava por todo o jardim Subia no pé de jasmim Vivia caindo no chão E quem tinha pena de mim Minha vida agora é uma beleza Colorida pela natureza Já não caio do galho não Pois tenho asas como um gavião Já não caio do galho não Pois tenho asas como um gavião Antes de virar uma boleta Eu era uma lagarta Antes de virar uma boleta Eu era uma lagarta Rastejava por todo o jardim Subia no pé de jasmim